Fala, família MPP, tudo bem? Quer aprender raciocínio lógico para concursos? Então, esse vídeo é pra você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje, tudo lindo. Olha aí na telinha. Raciocínio lógico para concursos, calendário em exercícios. Repete aí na sua casa. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Juntos somos mais fortes. Mas antes de começarmos a trocar uma ideia, baixe o material da aula. Está aqui, na descrição do vídeo. Baixe o material da aula. E inscreva-se em nosso canal. E, claro, ative as notificações. O famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, aqui no canal, vai chegar o vídeo pra você. Beleza? Agora, pessoal, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Precisamos compartilhar isso com vocês. Vamos lá, pessoal. Mais um relato. Não tenho palavras para expressar minha gratidão aos professores Renata e Marcão. O método MPP é maravilhoso. Graças a ele, gabaritei matemática e RLM no concurso do Detran São Paulo. Que vem outras provas, Rodrigo Scher. Olha aí, pessoal. Isso realmente não tem preço. Ele gabaritou a prova do Detran. Essa provinha foi feita pela Carlos Chagas. É uma banquinha carneceira. E, realmente, se ele gabaritou, ele chegou num nível muito bom, pessoal. Porque, realmente, as provas da FCC, elas são trabalhosas. As questões são contextualizadas. O aluno tem que ter um conhecimento bom na matemática básica. Então, realmente, o Rodrigo, ele pegou a ideia e gabaritou ali. Olha aí. Gabaritei matemática e RLM. E isso pode acontecer com você? Com certeza. Basta você seguir o método MPP. Legal? Agora, pessoal, sem quiri, quiri, corococó, caneta e papel na mão. E vamos juntos para mais uma aula de raciocínio lógico. Calendário em exercícios. Eu tenho certeza que esse será o melhor aluno das nossas vidas. Está aqui. as nossas redes sociais. Troca o like e sigo de volta. Vai lá no meu Instagram. Que a gente bate um papinho. E agora, pessoal, é de verdade. Vamos dar início à nossa aula. Está aí. Resumão de calendário. Pessoal, probleminhas de calendário são probleminhas de ciclos. Já fiz até uma aula aqui no canal de ciclos. No final, eu vou deixar até esse vídeo aqui para você. Em algum lugar aqui na tela, quando terminar, estiver terminando o vídeo, vai aparecer esse vídeo, essa aulinha de ciclos. Então, calendário nada mais é que um ciclo. Calendário são ciclos. Lá no seu edital, geralmente vem como? Orientação temporal. Então, isso são probleminhas de calendário. Legal? Só que para fazer, para resolver essas questões de calendário, temos que prestar atenção em algumas coisas. Então, vamos relembrar, vamos trocar uma ideia para não ter gritaria, lá na frente. Principalmente, em relação ao número de dias. Primeiro, a gente vai começar a falar do ano. O aluno tem que saber isso daqui. Quantos dias tem um ano normal? E quantos dias tem um ano bissexto? Coloca aí no bate-papo, para mim, por favor. Vamos lá, eu preciso dessa interação. Vamos lá, trocando uma ideia. Estamos trocando uma ideia para não ter gritaria lá na frente. Então, tranquilão. Vamos lá. Ano normal. Quantos dias tem um ano normal? E quantos dias tem um ano bissexto? Pô, Marcão, moleza. Ano normal tem 365 dias. Lindo. Ano bissexto tem um a mais. Então, tem 366 dias. E esse a mais reflete lá no mês de fevereiro, né? Que ele passa a ter 29, né? O mês de fevereiro, ele passa a ter 29 dias. Beleza? Então, pessoal, ano normal, ano normal, 365 e ano bissexto, 366. Agora, pessoal, uma propriedade importante, né? IPC, importante pra caramba. Uma propriedade do ano normal e uma do ano bissexto. Ano normal. Vamos lá. Caneta e papel na mão. Anota isso aí, cara. Vamos lá. Ele começa e termina no mesmo dia. Ano normal. Ele começa e termina no mesmo dia. Exemplo. Um ano normal. Vamos lá. Qual que é? Começou na segunda. Bom, se ele começou na segunda, ele vai terminar na segunda. Ano normal. Se ele começou na terça, ele vai terminar na terça. Se ele começou na quarta, ele vai terminar na quarta. O que eu estou querendo dizer pra vocês? Que o primeiro de janeiro, é o mesmo dia da semana do dia 31 de dezembro. É isso que eu estou querendo dizer pra vocês. Então, se começou numa quarta, vai terminar numa quarta. E assim sucessivamente. Agora, se o ano for bissexto, ele começa num dia e termina um dia após. Porque ele tem um dia a mais. Tem uma lógica aí. Então, se o ano bissexto começa na segunda, ele termina na terça. É sempre um dia após. Se ele começa na terça, ele termina na quarta. Se ele começa na quarta, ele termina na quinta. Legal? Ficou bem claro isso daí pra vocês? Então, resumindo. Ano normal. Começa e termina no mesmo dia da semana. E o ano bissexto começa num dia e termina um dia após. Lindo? Tudo lindo? Então, simbora para os meses do ano. Então, meses do ano. Estamos falando de dias, né? Então, os meses do ano. Pode ter meses que tem vinte e oito, né? Tem mês que tem vinte e oito. Pode ter vinte e nove. Pode ter trinta. E trinta e um. Então, vinte e oito meses do ano. Número de dias. Pode ter vinte e oito. Vinte e nove. Trinta e trinta e um. Aí, vamos lá. Vou colocar aqui os meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Janeiro. Vamos lá. Janeiro tem quanto? Trinta e um. Fevereiro. Vou ramificar aqui. Dependendo, pode ter vinte e oito ou vinte e nove. Vinte e oito, ano normal e vinte e nove, ano bissexto. Janeiro, fevereiro, março. Março, trinta e um. Abril, trinta. Maio, trinta e um. Junho, trinta. Júlio, trinta e um. Agosto, trinta e um. Setembro, trinta. Outubro, trinta e um. Novembro, trinta. E dezembro, trinta e um. Tio Marcos, legal. Muito obrigado por relembrar os dias dos meses do ano. Só que eu tenho dificuldade em memorizar. Tem algum macete? Sim. Método MPP. Regra da mão. Vamos lá. Repete aí na sua casa. Regra da mão. O sim, trinta e um. Valinha, vinte e oito ou vinte e nove. Se for fevereiro. E os demais meses, trinta. Então, essa técnica é infalível. A regra da mão. Janeiro. Vamos lá. Repete aí na sua casa. O sim, ó. Trinta e um. Fevereiro. Valinha, vinte e oito ou vinte e nove. Dependendo se o ano é normal ou bissexto. Ó. Janeiro, fevereiro. Janeiro, fevereiro, março. Março, ossinho, trinta e um. É isso? Abril, valinha, trinta. Março, abril, maio. Maio, ossinho, trinta e um. Junho, valinha, trinta. Julho, ossinho, trinta e um. Aí volta tudo de novo, ó. Ó, sim, agosto, trinta e um. Setembro, valinha, trinta. Outubro, ossinho, trinta e um. Novembro, valinha, trinta. E dezembro, ossinho, trinta e um. Então, a regra da mão salva a gente. Legal? Se você tem dificuldade, só aplicar a regrinha da mão. Método MPP. E a semana, sabemos que a semana, para finalizar, ela tem o quê, pessoal? Sete dias. Por isso que os probleminhas de calendário são ciclos. Ele acaba virando um ciclo. Porque a gente vai contar sempre de sete em sete. Então, resumindo. Todo probleminha de calendário é um ciclo. E no final, a gente sempre divide por sete. Sempre. Legal? Então, pessoal, trocamos uma ideia aqui sobre o número de dias. Mais para relembrar. Passamos aqui também algumas particularidades. Sobre o ano comum e o ano bissexto. O ano comum, ele começa e termina no mesmo dia. E o ano bissexto, ele começa no dia e termina sempre um dia após. Beleza? Aparamos aí as arestas. Trocamos uma ideia. Agora, vamos colocar tudo isso em prática nos exercícios. Vamos lá. Primeira questão, pessoal. Em um ano, não bissexto, quando o primeiro dia do ano caiu num sábado, o último dia de fevereiro cairá em uma. Então, pessoal, o primeiro passo, a primeira coisa que a gente vai fazer é contar o número de dias. Legal? Então, o primeiro passo, sempre, é contar o número de dias. Então, no caso aqui, pessoal, como ele foi do primeiro dia do ano até o último dia de fevereiro, ele contabilizou aí dois meses. Ele somou o mês de janeiro. Eu tenho que somar o mês de janeiro com o mês de fevereiro, para saber o número de dias. Então, janeiro. Janeiro tem quantos dias? 31. Fevereiro tem quantos dias? Coloca aí no bate-papo. Vamos ver se você está prestando atenção na aula. Vamos lá. Fevereiro tem quantos dias? 28 ou 29? Coloca aí no bate-papo para eu ver que você está prestando atenção. Então, pessoal, o cara pegou o mês de janeiro e o mês de fevereiro. Janeiro, a gente sabe que é 31. Agora, fevereiro é 28 ou 29? Nesse caso aqui, é 28. Por que, tio Marcos? É 28. Porque o ano não bissexto. É um ano não bissexto. Então, é um ano normal. Somando aqui, pessoal, 31 mais 28, isso daí vai dar 59 dias. Beleza. Já contei aí o número de dias. O próximo passo é montar o ciclo. Eu preciso montar o ciclo. E o início do ciclo, né? O primeiro dia da semana do meu ciclo, será sempre igual ao dia da semana que o probleminha forneceu. Qual é o dia da semana que o probleminha forneceu para a gente? É o sábado. Então, o meu ciclo, ele começa no sábado. Aí eu vou montar aqui, ó. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aí começa tudo de novo. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, é um ciclo que vai de sete em sete. Aí o que eu vou fazer, pessoal? Montei os dias da semana, eu vou enumerar. Eu vou enumerar esse ciclo. Começando aqui do sábado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ou seja, numa divisão por sete, não existe resto sete. Então, o último, você não coloca o sete. Você coloca sempre o zero. Ficou claro para você? Esses valores são os possíveis resultados do resto. Por quê? Todo probleminha de ciclo, o resto é que vai me dar a resposta. Montou o esqueminha do ciclo, agora ficou fácil. O que você vai fazer? Você vai pegar o número de dias, que no caso ali é cinquenta e nove. Você vai pegar o número de dias, que é cinquenta e nove. E vai dividir por sete. Estou indo passo a passo aqui para você entender. Cinquenta e nove dividido por sete vai dar oito. Oito vezes sete, cinquenta e seis. Cinquenta e seis para cinquenta e nove, está faltando três. Não é isso? Então, o resto aqui é três. Aí, pessoal, um abraço. Feito a continha, você vai sempre escrever a palavra resposta. Olha que lindo. Fez a continha, você vai escrever a palavra resposta. E o resto, olha que legal. E o resto, ele vai sempre te dar o quê? A resposta. Qual foi o resto aqui? Três. Aí, eu vou olhar lá no ciclo, qual é o dia da semana que está sendo associado ao três. Olhando aqui, o dia da semana que está sendo associado ao três é a segunda-feira. Aí, pessoal, um abraço. O último dia de fevereiro cairá quando? Uma segunda-feira. E o gabarito é a letra A dele, aprovado no meu concurso. Então, pessoal, sempre, no final, você vai pegar o número de dias e vai dividir por sete. Sempre. Sempre. E o resto, ele vai te dar o quê? A resposta. O resto não foi três? Aí, você vai olhar lá no ciclo, qual é o dia da semana que está associado ao três. Acabou. Nesse caso aí, foi a segunda-feira. Legal? Fiz passo a passo. Legal. Ah, Marcão, faz mais uma aí para a gente. Com certeza, tem várias questões aqui para a gente exercitar. Deixa eu olhar aqui para ver se cortou, né? Deixa eu voltar aqui. Não. Tudo lindo. Dá para eu ficar aqui no cantinho. Simbora para a próxima questão. Vamos lá, pessoal. É exercício. Vamos lá. Elma comprou uma caixa com seis dúzias de um comprimido de um complexo vitamínico e tomou um comprimido por dia até terminá-lo. Então, se Elma tomou o primeiro comprimido em uma segunda-feira, o último comprimido que ela tomou foi em uma... Então, pessoal, vamos lá. É um probleminha de ciclo, né? Qual é a jogada aqui? Primeiro passo é encontrarmos aqui o número de dias. Ele comprou uma caixa com seis dúzias de comprimidos. Só que ele toma um comprimido por dia. Então, ficou fácil para saber o número de dias. Uma dúzia tem 12, né? Então, vai ficar seis vezes doze. Seis vezes doze vai dar setenta e dois comprimidos. Então, ele demorou aí, para acabar com a caixa, setenta e dois dias. Vamos lá. Montei aqui, né? Perdão. Já encontrei aqui o número de dias que ele levou para tomar esse remédio. Setenta e dois dias. Próximo passo. Montarmos aí o ciclo. Probleminha de calendário é o quê? Um ciclo. E o primeiro dia da semana do ciclo é o mesmo dia da semana que o probleminha forneceu. Qual foi o dia da semana que o probleminha forneceu para a gente? Segunda-feira. Então, segunda-feira é o primeiro dia do meu ciclo. Tranquilão. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aí vai começar tudo de novo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Ou seja, vai sempre de sete em sete. Só que, para matar esses probleminhas de calendário, eu preciso do resto. Então, eu vou enumerar o meu ciclo. Então, montou o ciclo, já enumera. Vamos lá. Segunda-feira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Só que eu não coloco o sete. Eu coloco no final sempre quem, pessoal? O zero. Por quê? Matemática básica. Numa divisão por sete, o maior resto possível é seis. Não existe resto sete. Então, por isso que o último é sempre o zero. Então, esses valores que nós enumeramos aí, são os possíveis resultados para o resto da divisão. Marcão, que divisão? A divisão que você sempre vai fazer por sete. Você vai pegar sempre o número de dias. Qual é o número de dias? Está aqui. Qual é o número de dias? Está aqui. setenta e dois. E vai sempre dividir por sete. Por quê, Marcão? Por sete. Porque Deus quis, cara. Aceita. Por favor, minhas crianças. Por favor. Pelo amor de Deus. Não vai falar que você não entendeu. Pelo amor de Deus. Porque eu divido sempre por sete. Pessoal, divido por sete por causa da semana. Semana, ela vai de sete em sete. Então, é sempre por sete. No final, você vai pegar o número de dias e vai dividir por sete. Pronto. Simples assim. Então, vamos lá. Setenta e dois por sete vai dar dez. Não é isso? Dez vezes sete, setenta. Setenta para setenta e dois. Resto, dois. Feito a continha, sem muita emoção no olhar, sem se emocionar, você vai escrever a palavra resposta. Ih, Marcão. Deu samba. É exatamente isso. Está vendo como eu estou tranquilão? Porque são etapas. É um processo. Se você seguir o método, você não vai errar. Não fica trocando ideia, não. Não fica querendo questionar, não. O cara aplica. Achou o número de dias, montou o ciclo, divide. Fez a divisão, você vai escrever, já é o Tomás, você vai escrever a palavra resposta. Aí, pessoal, qual é a jogada? O resto, aqui, o resto vai me dar a resposta. Qual foi o resto da divisão? O resto foi dois. Aí, eu vou olhar lá no ciclo, qual é o dia da semana que está sendo associado ao dois. Está aqui, olha. É a terça-feira. Não é isso? É a terça-feira. Então, o último comprimido que ele tomou foi numa terça-feira. E, olhando ali as opções, o gabarito é a letra B de bola. Show? Legal? Se você está gostando, coloca aí no bate-papo. Que você está gostando, você está aprendendo. E vamos que vamos para a nossa próxima questão, pessoal. Esse alão está sensacional. Vamos lá, pessoal. Olha aí que legal. Olha essa questão. O ano de 2007 tem 365 dias. O primeiro dia de 2007 caiu em uma segunda-feira. Logo, neste ano, ou seja, no ano de 2007, o dia de Natal cairá. Agora, antes de você abrir o berreiro, antes de você fazer besteira, vamos trocar uma ideia. O mesmo dia da semana que cai o ano novo é o mesmo dia da semana que cai o Natal. Por exemplo, se o ano novo caiu em uma segunda-feira, o Natal também cai em uma segunda-feira. Se o ano novo caiu em uma segunda-feira, o Natal também cai em uma segunda-feira. Em outras palavras, dia 25 do 12 e o dia 1º do outro ano, ano novo é o outro ano, dia 1º do outro ano, é o mesmo dia da semana. Então, cuidado com isso. Tem aluno que não se liga nessa parada e começa a viajar. Então, o mesmo dia do ano novo é o mesmo dia da semana do Natal. Simples assim. Aí a questão fica fácil. Por quê? Vamos lá. Ele fala aqui para a gente que o primeiro dia de 2007 caiu em uma segunda-feira. Então, primeiro dia, então, primeiro de janeiro de 2007 caiu quanto? Uma segunda. Legal? Eu tenho toque. Não ficou bom. Deixa eu diminuir aqui. Ele ficou muito grande. Vamos lá. Primeiro de janeiro de 2007 caiu em uma segunda. Sim ou não? Aí a importância da aula, do início da aula. O que eu falei para você? 2007 é um ano normal. Como é que eu sei? Eu nem falei isso para vocês. Como é que eu sei que o ano é bissexto? O ano é bissexto quando ele é múltiplo de 4. Por exemplo, vou até trocar uma ideia aqui com vocês. Eu esqueci de falar lá no início da aula. 2012, 2016, 2020. 2024. Como é que eu sei que esses anos, esses caras aí, é um ano bissexto? Porque são múltiplos de 4. São números divisíveis por 4. E para saber que o número é divisível por 4, basta você pegar os dois últimos algarismos. 12 é divisível por 4? Sim. Então, 2012 também é divisível por 4. E assim vai. É só pegar o final. Como é que eu sei, para matar logo, como é que eu sei que 2025... Não cortou, não. Como é que eu sei que 2025 não é ano bissexto? Porque 2025 não é múltiplo de 4. Não é divisível por 4. É só olhar aqui o final, os dois últimos. Ó, 25 não é divisível por 4. Então, ele não é bissexto. Legal? Então, 2007, com certeza, ele não é ano bissexto. Porque não é divisível por 4. Não é múltiplo de 4. Legal. Voltamos agora à questão. Se o dia 1º de janeiro de 2007 caiu numa segunda, e sabemos que 2007 é um ano comum, ele não é um ano bissexto. É isso? Então, 31 de dezembro de 2007 também caiu numa segunda. Ou seja, ano comum está aí nas suas anotações. Ele começa e termina no mesmo dia. Então, se ele começou na segunda, ele termina na segunda. Pergunto. O ano novo. O ano novo. Ó, dia 31 caiu numa segunda. Oi, Abada. O ano novo. Ele vai cair em qual dia da semana? Coloca aí no bate-papo pra mim. Ó, o último dia do ano, de 2007, foi numa segunda. Qual é o dia da semana que caiu o ano novo? Coloca aí no bate-papo. Pô, Marcão, molheias, é no dia seguinte, exatamente, na terça-feira. Então, o ano novo caiu numa terça-feira. Só que o ano novo, pessoal, ele cai no mesmo dia da semana do Natal. Se o ano novo foi na terça-feira, o Natal também foi na terça-feira. E olhando ali as opções, né, ele tá pedindo o dia de Natal. Olhando ali as opções, o gabarito é a letra B. Legal? Então, pessoal, em relação ao ano do sexto, existe até umas outras regras, né? Mas essa já é suficiente porque é cobrado hoje em dia nas provas. O ano do sexto é só você analisar se ele é múltiplo, né? Se ele é divisível por quatro. Simples assim. Existem outras regrinhas, só que ele vai embolar a cabeça e não é necessário porque não é cobrado em prova. Então, isso aqui já basta para a gente fazer as provinhas. Beleza? Passamos aí para a próxima questão, pessoal. Vamos lá. Simbora. Considere os seguintes dados de certo ano. Foi um ano da segunda metade do século XX. Começou no domingo e terminou na segunda. A soma dos seus algarismos é 22. O ano em questão é... Então, pessoal, qual é a parada aqui? Primeira coisa, eu tenho que saber se esse ano é comum ou se esse ano é bissexto. Beleza? Aí eu vou analisar aqui o que ele falou. Foi um ano da segunda metade do século XX. Todos eles são. A soma dos seus algarismos é 22. A soma de todos eles está dando 22. Então, o critério de desempate está aqui. Começou no domingo e terminou na segunda. Volta lá, no início da aula. O que eu falei lá no início da aula? Ano bissexto, ele começa no ano e termina... Ele começa num dia e termina um dia após. Então, se ele começou no domingo e terminou na segunda, ele terminou um dia após. Então, com certeza, esse ano em questão, ele é um ano bissexto. Ele é um ano bissexto. Com certeza. Por quê? Ele começou num dia, foi num domingo, e terminou um dia após, que foi na segunda. Então, ele é um ano bissexto. E o ano bissexto tem que ser múltiplo de 4, ou seja, ele tem que ser divisível por 4. E para o número ser divisível por 4, critério de divisibilidade. Basta você pegar os dois últimos algarismos. E, analisando aqui, o único que é divisível por 4 é o 84. 84 dividido por 4 vai dar 21 e resto zero. Então, pessoal, o único ano que é bissexto é 1984. Cabarito, letra C, de churrascão da aprovação. Como é que eu sei que esse ano é bissexto, pessoal? Como é que eu sei que esse ano é bissexto? Porque ele começa no domingo e termina na segunda. Ou seja, ele termina um dia após. Essa foi a charada. Para matar a questão. Legal? JJ? Lindo? Vambora! Tudo lindo, não cortou nada. Simbora para a próxima questão. Agora, pessoal, vamos lá. Olha a próxima questão. E aí, vocês estão gostando? Simbora, vamos lá. A audiência do senhor José estava marcada para uma segunda-feira. Como ele deixou de apresentar ao tribunal uma série de documentos, o juiz determinou que ela fosse remarcada para exatos 100 dias após a data original. A nova data de audiência do senhor José cairá. Então, pessoal, sempre que no probleminha aparecer as expressões após, depois, daqui, tem que acrescentar mais um dia. Beleza? Tira os porquês da tua vida. Apareceu após ou expressões sinônimas, tem que acrescentar mais um dia. Por quê? Eu estou levando em consideração a segunda-feira. Então, combinado? Sempre que aparecer o após, depois, daqui, aparecer uma dessas expressões, você não pode esquecer de somar mais um dia. Legal? Então, primeiro passo, contabilizar o número de dias. Então, está aqui. O número de dias vai ser 100 mais 1, que vai dar 101. 101 dias. Beleza. Próximo passo, montar o ciclo. E o primeiro dia da semana do ciclo é sempre igual ao dia da semana que o probleminha forneceu. Qual foi o dia da semana que o probleminha forneceu? Foi segunda-feira. Então, como é que vai ficar a montagem do nosso ciclo? Vamos ver se você entendeu. Coloca aí no bate-papo para mim. Primeiro passo é contabilizar o número de dias. Então, já contabilizei ali. 100 mais 1, 101. Por que 100 mais 1? Por causa do após. Sempre que aparecer o após, você vai somar 1. Legal? Então, tem 101 dias na parada. Legal. Próximo passo, vou montar o meu ciclo. Vamos ver se você entendeu. Como é que vai ficar a montagem do meu ciclo? Coloca aí no bate-papo. Lembre-se, o primeiro dia da semana do ciclo é sempre igual ao primeiro dia que o probleminha forneceu. Qual o dia que o probleminha forneceu para a gente? Segunda-feira. Então, Marcão, ficou fácil. O ciclo vai ficar da seguinte forma. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí vai repetir. É um ciclo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Legal. Já montamos o ciclo. Próximo passo é enumerar esse ciclo por causa do resto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que a gente nunca coloca o 7. No lugar do 7, a gente sempre coloca o 0. Legal. Esses são os possíveis resultados para o resto de uma divisão por 7. Porque agora a gente vai dividir. A gente vai pegar o 101, não é a quantidade de dias. E vai dividir por 7. Sempre. 101 dividido por 7. Vai dar 1. 1 vezes 7. 7. Para 10. Vai dar 3. Não é isso? Abaixo 1. Falta 3, né? 31 por 7. Vai dar 4. 4 vezes 7, 28. 28 para 31. Resto 3. Correto? 28 para 31. Resto 3. Legal. Feito a continha, qual é o último passo? Você vai escrever a palavra resposta. É um ciclo. Você vai escrever a palavra resposta. E o resto vai te dar o quê, pessoal? A resposta. Qual foi o resto encontrado aqui? 3. Aí você vai olhar lá no ciclo. Qual é o dia da semana que está associado ao 3? É a quarta-feira. Então, quarta-feira é a nossa resposta. A nova data da audiência cairá em uma quarta. Qual é o nosso gabarito? Letra D de dado. Então, pessoal, cabe ressaltar aqui uma coisa importante. IPC. Importante pra caramba. Sempre que aparecer o após, ou expressões sinônimas. Depois, daqui, há tanto tempo. Enfim. Sempre que aparecer o após, você tem que somar mais um. 100 foi o que a questão forneceu. Só que ele falou 100 dias após. Opa! Apareceu o após, eu tenho que somar mais um. Então, vai ser 100 mais um que deu quanto? 101. Sempre. Presta atenção nisso. Senão, você vai errar. Vamos lá, pessoal. Próxima questão. Simbora. Está cortando ali. Deixa eu sair. Vamos lá. Pedro é um atleta? Pedro é um atleta que se exercita diariamente. Seu treinador orientou-o a fazer flexões de braço, com a frequência indicada na tabela abaixo. No dia do seu aniversário, Pedro fez 20 flexões. No dia do aniversário da sua namorada, 260 dias depois do seu, Pedro fez ou não fez? Vamos lá. Primeira coisa, pessoal. No dia do aniversário dele, ele fez 20 flexões. Olhando a tabela, qual foi o dia do aniversário dele? Foi na quarta-feira. Então, já vou deixar sinalizado aqui. Quando começou a contagem do número de dias. Começou no dia do aniversário dele. Foi na quarta-feira. Como eu estou levando em consideração o dia do aniversário dele, que é a quarta-feira, por isso que eu tenho que somar mais um. Lembra que eu falei? Sempre que aparecer a expressão após, depois, eu tenho que somar mais um. Cuidado. Então, vamos lá. Primeiro passo. A quantidade de dias. Como apareceu ali o depois, eu tenho que somar mais um. Então, a quantidade de dias vai ser 260 mais um. Isso aí vai dar, Marco? 261. Beleza. Então, eu já sei a quantidade de dias. 261. Lindo. Próximo passo é montar o ciclo. O primeiro dia da semana do meu ciclo é sempre igual ao primeiro dia que ele, o probleminha, forneceu. Qual o primeiro dia que o probleminha forneceu para a gente? Foi o dia do aniversário do Pedro, que caiu numa quarta-feira. Então, o meu ciclo vai começar na quarta-feira. Aí, vamos lá. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Aí, vai começar de novo. Quarta, quinta. Então, pessoal, o que eu tenho que fazer? Encontrei o tamanho do ciclo. Agora, eu vou enumerar. Porque eu preciso enumerar por causa do resto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Legal. Enumerou. Agora, você vai dividir. 260 ou 261? 261. Já falei para você. Sempre que aparecer o após e o depois, você tem que somar um. Tira os porquês da sua vida, pelo amor de Deus. Aceita esse Jesus, por favor. É para o seu bem, cara. Para de ficar questionando. Matemática é uma coisa exata. Aplica o método. Apenas siga o método. Eu não falei que sempre que aparecer o após e o depois é para você somar um? Então, soma um. Não fica se questionando, não. Não fica amargurado com esse ódio, cheio de porquês na tua vida. Apareceu o após, apareceu o depois, você vai somar um. Então, não é 260. É 261. Beleza? Então, eu vou pegar 261 e vou dividir por 7. 26 por 7 vai dar 3. 3 vezes 7, 21. 5. 21 para 26, 5. Abaixo 1. 51 por 7 vai dar 7. 7 vezes 7, 49. 49, 49 para 51, resto 2. Aí, pessoal, já virou brincadeira de criança. Feito a continha, você vai escrever a palavra resposta. Porque é um probleminha de ciclos. O resto, ele vai te dar sempre o quê? A resposta. Qual foi o resto dessa divisão? 2. Olhando ali, pessoal, para o ciclo, qual é o dia da semana que está associado ao 2? É a quinta-feira. E olhando ali na tabela, na quinta-feira, quantas flexões de braço o Pedro faz? 40. Então, pessoal, tudo lindo. Vamos lá marcar o V da vitória? Gabarito, letra E. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão, eu não acredito. Deixa eu voltar aqui para você não ir embora. Pessoal, primeiramente, gostaria de agradecer a todos de coração. Esse aulão foi muito bacana. A galera aí interagindo. Espero de coração que você tenha gostado desse aulão. Criei aqui um método passo a passo para você, com certeza, gabaritar todas as questões de calendário que aparecerem aí nas suas provas. Legal? E eu preciso agora trocar uma ideia com vocês. Chegou a hora da gente bater um papinho. Esse ano é um ano de novidades aqui no Matemática para Passar. Qual a novidade, Marcão? Vamos lá. Tem duas novidades. Duas novidades não. Na verdade, temos três situações. Vamos falar assim. Três. Porque duas. São duas novidades e uma não é novidade. A real é isso. Tem três situações aqui para falar com vocês. Na descrição do vídeo, colocamos o link da tria de MPP. Para quem não conhece. O que é a tria de MPP, pessoal? É a nossa assinatura anual. Então, se você é aquele cara que já está aí batendo na trave, é aquele cara concurseiro, que já está estudando há um bom tempo, mas ainda não obteve o resultado, que vai te levar aí a sua nomeação, você ainda não passou no concurso, mas você é concurseiro, eu te aconselho a comprar a tria de MPP, que é a nossa assinatura anual. E na tria de, qual é a parada? É para todos os concursos. Temos lá raciocínio lógico, matemática, todos os nossos módulos completos, financeiro, estatística. Então, o link está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Nós, ano passado, abrimos apenas uma tria de. E esse ano, a gente não sabe quantas iremos abrir e também o número de vagas é limitado. Então, garanta a sua vaga. É só você se inscrever aqui no link da tria de MPP. Agora, vamos à novidade. A novidade é a escola MPP. Se você é aquele aluno que quer aprender, tem muita dificuldade em matemática, está querendo entrar para essa área de concurso, quer aquele estudo passo a passo, gradativo, com aulas novas toda semana, eu te indico à escola MPP. Porque a escola, na verdade, ela não para. Toda semana vamos colocar aulas novas no seu curso, indo passo a passo com você, indo desde a matemática básica, do mais simples ao mais avançado, mesma coisa com o raciocínio lógico, até os exercícios de aprofundamento. Então, a gente vai numa escadinha, passo a passo, até chegar no limite, até chegar no ponto mais alto, que seria a resolução de questões de prova. Mas, você, que é esse aluno que eu acabei de falar, que tem dificuldades, que quer realmente aprender, eu te aconselho a entrar na lista de espera da escola MPP, que vamos lançar ainda esse ano. É só você ficar atento às nossas redes sociais. Agora, sobre o nosso Instagram. Pessoal, mais uma novidade. É o MPP Resolve. É isso aí. É o MPP Resolve. Toda segunda-feira, no Instagram, no Matemática para Passar, nós abrimos lá uma caixinha de perguntas. Às oito horas, uma caixinha de perguntas. Onde o aluno envia ali a questão. E as quatro primeiras questões, nós selecionamos e resolvemos a questão no nosso canal. Você pediu, nós atendemos. Olha que legal. É o MPP Resolve. Então, pessoal, não fique de fora. Temos aí essas novidades e contamos com você. Beleza? Fizemos isso tudo para você. Agora, se você está estudando para algum concurso e quer aprender apenas o raciocínio lógico, Marcão, quero aprender raciocínio lógico. Cara, eu quero aprender toda essa malandragem. Está aqui. É o nosso módulo completo de raciocínio lógico. E esse módulo está com três bônus. Maiores informações é só você clicar aqui embaixo, na descrição do vídeo, que lá tem o link do curso. E no link, na página de venda do curso, colocamos todas as informações necessárias para você. Caso você continue com dúvida, entre em contato com a gente através das redes sociais ou através do nosso WhatsApp, que também está aqui na descrição do vídeo. Beleza? E agora, pessoal, vamos à nossa mensagem. Esse sabadão. Sábado é tudo nosso. Vamos a mais uma mensagem. Olha aí. Seu tempo é ilimitado. Então, não perca tempo vivendo a vida de outra pessoa. Eu venho falando isso a semana toda, porque isso aconteceu comigo. Você, quando está depressivo, quando você está passando por uma situação difícil da sua vida, cara, aparecem vários amigos que te puxam para baixo. O cara, ao invés de te ajudar, o cara está te prejudicando. Por quê? É o que eu venho falando. Ninguém chega na tua casa para falar para você o seguinte. Pô, fulano, está precisando de alguma coisa? Pô, quer que eu compre ali uma cesta básica para você? Pô, posso te ajudar a pagar uma conta? Pô, quer que eu pague um curso para você? Pô, você estava estudando, mas o que aconteceu? Ninguém vai fazer isso, pessoal. A galera vai te chamar para quê? Para cervejada. A galera vai te chamar para a balada. E isso tudo não vai te ajudar. Só vai te puxar mais ainda para baixo. Então, recadinho, não viva. Está aí. Olha lá, seu tempo é limitado. Então, não perca tempo vivendo a vida de outra pessoa. Você vai construir a sua vida. Mas você só vai conseguir estudando. Estudando muito, pessoal. Então, faça um investimento em você. Por quê? O tempo não para. O tempo não para. E, às vezes, quando a gente acorda, é tarde demais. A nossa vida está tão complicada que não dá mais para a gente chegar. Aí, a gente se acostuma com aquela vida ali. E começa a colocar a culpa no mundo. A culpa é nossa. A culpa é nossa. Então, lá na frente, se isso acontecer com você, tomara que não aconteça, a culpa é sua. Porque você não acordou. Você não fez por onde. E nada cai do céu. Então, não viva a vida de outra pessoa. Legal? Construa a sua história. Compre o seu carro. Faça o que você tem vontade. Não o que a outra pessoa tem. Porque se você não tem dinheiro, você fica à mercê daquela pessoa ali. Às vezes, você vai ali no oba-oba, você nem quer fazer aquilo ali, mas você está ali. Você vai no oba-oba. E é muito ruim isso, pessoal. Eu passei por isso. E eu posso falar para você que é muito ruim. Legal? Mas, graças a Deus, eu acordei a tempo. Virei o jogo. E estou aqui com a minha vidinha. Graças a Deus, eu tenho a minha casa. Moro num lugar bacana. Mas isso tudo foi com muito custo, com muito sacrifício. Legal? Então, pessoal, um forte abraço. Fiquem ligados que amanhã temos dois aulões. Temos um aulão para a EA, Escola de Sargentos da Aeronáutica, às 5h15. E Matemática para concursos, às 8h15. E você é nosso convidado. Beleza? Um forte abraço. Fique com Deus. E Matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.